Eu não estou exagerando quando eu te digo que esse assunto não vai só cair, ele vai despencar nas provas de procuradoria. Trata-se de um assunto extremamente importante do Supremo Tribunal Federal, a partir do qual o Supremo estabeleceu o que se pode chamar de controle judicial da execução fiscal. Mais especificamente, controle judicial da eficiência da execução fiscal. Guarda essa expressão em algum lugar no teu arsenal de conhecimento para o enfrentamento de provas de procuradoria, porque não estou exagerando quando te digo que esse assunto vai cair muito nas próximas provas de procurador. Eu estou me referindo ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no tema 1184. Estamos falando sobre direito processual civil ou direito processual tributário, processo tributário. Estamos falando sobre execução fiscal e estamos falando sobre controle judicial. Primeiro, eu preciso estabelecer uma distinção importante, porque isso está no inteiro teor da decisão. Na verdade, isso acompanha o caso que gerou o tema 1184 desde o juiz de primeiro grau no Recurso Extraordinário que demandou o Supremo e que gerou o tema 1184. Nós não estamos falando sobre o tema 109, ou, melhor dizendo, mais didaticamente, O tema 1184 não supera, não mexe, não trisca, não incomoda a existência do tema 109. Vamos revisar, então, o tema 109. O que aconteceu no tema 109 do Supremo Tribunal Federal? A situação prática é essa aqui. Um determinado estado fixou, por meio de sua lei, portanto, iniciativa legislativa estadual, que não era interessante inscrever em dívida ativa e, consequentemente, ajuizar a execução fiscal quando o crédito tributário do estado for até o valor Y. Então, iniciativa legislativa estadual nesse sentido. O estado fixa um valor a partir do qual ele acha interessante a inscrição em dívida ativa e, consequentemente, a execução fiscal. Abaixo desse valor, nós não temos esse interesse estadual fixado em lei. O que o tema 109 nos apresentou enquanto decisão do Supremo Tribunal Federal é se essa lei do estado se aplica aos municípios que o integram. Em outras palavras, o município que integra o estado cuja iniciativa legislativa determinou a não inscrição em dívida ativa e, consequentemente, não execução fiscal de um crédito tributário estadual até determinado valor se aplica aos créditos tributários municipais? Esse foi o questionamento do tema 109. Para responder esse questionamento, o Supremo nos apresentou a tese no tema 109 que diz assim Ok. Tema 109 basicamente nos diz o seguinte O estado é livre para, mediante sua iniciativa legislativa e mediante lei estadual, fixar o valor a partir do qual o estado entende devido ou entende eficiente a inscrição em dívida ativa dos seus créditos tributários estaduais e, consequente, execução fiscal estadual. Essa iniciativa legislativa, essa competência tributária do estado, nesse caso, não se aplica aos créditos tributários municipais. Se o município quiser ter lei no mesmo sentido, que ele efetivamente o faça por meio da sua iniciativa legislativa. No caso, eu não aproveito a lei estadual para, nesse caso, impedir execuções fiscais dos municípios, ainda que o valor dessa execução fiscal seja inferior àquele estabelecido na lei estadual sobre não inscrição em dívida ativa e, consequentemente, não ajuizamento da execução fiscal. Guarda em algum compartimento, no teu arsenal de conhecimento, o tema 109. Mas eu te adianto que o tema 109, ele não é afetado pelo tema que vamos estudar, que é o 1184. Muito bem, no tema 1184, o que é que nós temos? Aqui vem o caso prático, ou seja, a situação que gerou o recurso extraordinário, que gerou a provocação do Supremo, que gerou a tese no tema 1184. E aqui eu preciso que você preste muita atenção. Atenção, isso vai cair nas próximas provas. O caso prático foi esse aqui. O município X executou dívida ativa de R$ 528,41 a título de ISS em face da empresa X. Muito bem. Execução fiscal. Quando essa execução fiscal chegou no juiz, de primeiro grau, o juiz pensou assim, R$ 528,41 não justifica a provocação da máquina judiciária e os custos de uma execução fiscal para cobrar esse valor. O que é que o juiz fez? Ele extinguiu a execução fiscal por falta de interesse de agir. O município foi lá e apresentou recurso para o Tribunal de Justiça. Primeiro ponto, volto a dizer. Veja, eu estou adiantando para você aquilo que provavelmente fará parte dos questionamentos dos seus examinadores nas provas. Essa situação aqui não envolve o tema 109 do Supremo Tribunal Federal. Aqui nós não temos uma lei estadual para ser aplicada ao município para impedir ou tender a impedir a sua execução fiscal. Não é o caso. Muito bem, espero que você tenha entendido essa parte. O Tribunal de Justiça, no recurso do município, manteve a decisão do juiz dizendo que aquela execução fiscal não tinha interesse de agir e, portanto, ela realmente deve ser extinta e apresentou os seguintes argumentos. Primeiro, e esse você já entendeu, não é o caso do tema 109 do Supremo. O segundo argumento e o mais importante deles foi esse aqui. Atenção, o TJ disse o seguinte. Desde 2012, por meio da Lei 12.767, é possível fazer o protesto de CDA. O protesto é um mecanismo extrajudicial que tem por objetivo constranger o devedor fiscal a realizar o pagamento sem a necessidade do ajuizamento da execução fiscal. Portanto, é uma forma de, nesse caso, resolver o crédito do Estado, o Estado aqui gênero, Estado, União, Município, porque qualquer um deles pode protestar as suas respectivas certidões de dívidas ativas. Ou seja, é uma forma do Estado constranger o devedor pela via não judicial, portanto, extrajudicial, a saudar, a pagar o seu débito tributário. Muito bem. Esse protesto, no entender do TJ, por se tratar de uma execução de pequeno valor, R$ 528,41, ele deveria ter sido utilizado primeiro, antes da execução fiscal. Como não foi, então, não justifica o ingresso da execução fiscal se o Estado não tentou primeiro receber esses valores pela via do protesto da CDA. Veja, até então isso não existia em termos de pensamento no que diz respeito à aplicação de decisões de jurisprudência. Por isso que disse, Supremo mudou tudo. Mas estamos ainda nos argumentos do TJ. O terceiro argumento, que é complementar ao primeiro, diz assim nos termos do que entendeu o TJ. O protesto de CDA é medida menos onerosa para a cobrança do ISS, no caso concreto, em relação à ação de execução fiscal. Então, aqui se fez uma conta. Qual é a conta? Presta atenção aqui. Quanto custa para o Estado uma execução fiscal? Tem-se um valor. Esse valor que o Estado vai gastar para, nesse caso, processar a execução fiscal com a máquina judiciária atuando, compensa para receber, se é que vai receber, R$ 528,41 a título de tributo municipal? Essa é a conta. O TJ disse, beleza, antes era necessário protestar a CDA e tentar receber esse valor sem o manejo da execução fiscal. Por isso, nesse caso, não há interesse de agir. Dessa decisão do TJ, que confirmou a sentença de primeiro grau na execução fiscal que a extinguiu, foi o Supremo Tribunal Federal provocado por meio do recurso extraordinário R$ 1.355.208. E, a partir desse leading case, o Supremo fixou a tese no tema R$ 1.184. Tudo que eu te expliquei até agora foi para que a gente chegue na tese do Supremo. E eu vou te explicar a tese do Supremo por partes. E, na explicação de cada um dos tópicos da tese do Supremo, eu vou te apresentar o que eu imagino que os examinadores vão colocar nas próximas provas. Muito bem, vamos lá. A tese do Supremo, no que diz respeito ao tema R$ 1.184, tem três tópicos. O primeiro tópico diz assim, presta atenção aqui. O Supremo diz, é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa respeitada a competência constitucional de cada ente federado. O Supremo disse muita coisa nesse item 1 e também deixou de dizer algumas coisas. Veja, o Supremo disse que o juiz pode extinguir a execução fiscal por ausência de interesse de agir. Então, ele deu razão ao juiz de primeiro grau e ao TJ. Ele disse que isso pode acontecer na execução fiscal de baixo valor. Boa, professor. O que é baixo valor? Aí, aqui, eu preciso dizer, o Supremo não disse o que é execução fiscal de baixo valor. E esse é o ponto que vai confundir a interpretação de muita gente em relação a essa decisão. O Supremo disse que o juiz não precisa de um valor fixado para caracterizar uma execução fiscal como de baixo valor. O Supremo sugeriu, no inteiro teor da decisão, que o parâmetro que o juiz utilize para saber se uma execução fiscal é de baixo valor ou não é justamente o custo da máquina judiciária para processar a execução fiscal. O Supremo sugeriu isso, mas ele fez questão, inclusive, nos votos na sessão dos ministros, de não fixar e de deixar registrado que não estava fixando um baixo valor a título de definição de número de execução fiscal para a aplicação do tema 1184. Então, o juiz, no momento em que ele recebeu a execução fiscal, ele vai olhar o valor da CDA e ele vai fazer uma conta. Agora, esse valor justifica, nesse caso, o manejo, a provocação da máquina judiciária para o recebimento ao final da execução fiscal, se é que haverá recebimento deste valor? Então, o juiz pondera esses valores. E se o juiz entender que se trata de uma execução fiscal de baixo valor, repito, que não tem número de baixo valor previamente fixado, o juiz pode extinguir essa execução fiscal por ausência de interesse de agir. Então, aqui nós estamos diante de um controle judicial da eficiência da execução fiscal. Ou seja, é da eficiência da administração no que diz respeito à cobrança do valor, pré-judicialmente, extrajudicialmente, e eficiência da execução fiscal no sentido dela ser provocada para entregar ao Estado, União, Município, o valor que ele pretende receber a título de crédito tributário. A parte que diz no tópico 1 respeitada a competência constitucional de cada ente federado, nessa parte, o Supremo está dizendo que aqui não se aplica o tema 109. Porque os Estados, os municípios, a União, continuam podendo estabelecer em lei um valor que ele entenda que não é eficiente provocar o poder judiciário e, portanto, assim como aconteceu no tema 109, não inscrever em dívida ativa aquele valor e não executar fiscalmente aquele valor. Muito bem. Eu trago aqui, então, topificado, o que o Supremo, de forma resumida, o que o Supremo define no item 1 do tema 1184. O juiz pode fazer o controle de eficiência da execução fiscal. A extinção do feito por ausência de interesse de agir, ela é permitida, a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, que até então não existia, agora existe, em tese fixada por Supremo Tribunal Federal. Lembrando e revisando para você que, na verdade, o interesse de agir é uma condição para a procedibilidade de uma ação judicial, na verdade, é a necessidade de invocação da tutela judicial para a solução do caso. E é justamente isso. O Supremo entendeu que não há necessidade de provocação da tutela judicial por ausência de interesse de agir se o Estado não demonstrar o interesse de agir. E essa demonstração do interesse de agir eu chego daqui a pouco, que é o item 2. O Supremo disse que o tema 1184 não supera o tema 109. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Atenção para as suas provas, tá? Mas o Supremo não disse o que é execução fiscal de pequeno valor pelos motivos que eu já te expliquei. Atenção, porque isso vai dificultar a interpretação desse tópico por muita gente. Bom, não é que baixo valor não executa fiscalmente mais. Não. O que acontece agora é o seguinte. Baixo valor, eu tenho que demonstrar, eu, Fazenda Pública, tenho que demonstrar o interesse de agir. Como é que eu demonstro o interesse de agir? Item 2. O ajuizamento da execução fiscal de pequeno valor ou de baixo valor dependerá da prévia adoção das seguintes providências. Essa prévia adoção ou essas providências previamente adotadas são justamente a comprovação do interesse de agir para o manejo da execução fiscal. O Estado, União e Município, tem que demonstrar o quê? Primeiro, que houve tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa. Segundo, que há protesto do título salvo por motivo de eficiência administrativa comprovando-se a inadequação da medida. Atenção, não significa... Atenção aqui. Não significa dizer que a execução fiscal de baixo valor depende inexoravelmente do protesto do título. Eu tenho que demonstrar a tentativa de conciliação ou do recebimento do valor na via administrativa e o protesto ou demonstrar por que o protesto não foi feito. Isso também ficou bem consignado nos votos na sessão do Supremo Tribunal Federal. Não é que ela dependa do protesto mas ela depende da demonstração de que houve protesto ou por que o protesto não aconteceu. Obviamente, nesse caso demonstrando-se comprovando-se a inadequação da medida. Sem essas prévias providências não há demonstração do interesse de agir e aí eu extingo a execução aplicando o item 1 do tema 1184. Muito bem. Tópico 3 e o último tópico do tema 1184. O Supremo disse o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2 devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. O item 3 é uma forma elegante do Supremo dizer o seguinte o que eu acabei de decidir nos itens 1 e 2 do tema 1184 se aplica para execuções fiscais em curso. No momento em que ele diz que a Fazenda vai pedir suspensão do processo para comprovar as medidas previstas no item 2 o Supremo está dizendo em outras palavras o seguinte a contrário o senso seguinte se a Fazenda não demonstrar o interesse de agir nas execuções em curso de baixo valor então eu posso aplicar o item 1 e extinguir a execução fiscal por ausência de interesse de agir. Ou seja é uma forma elegante de dizer que tudo que foi decidido nos itens 1 e 2 do tema 1184 se aplica às execuções fiscais em curso. Bom na minha opinião e atenção parêntese a minha opinião não cai na sua prova então você não precisa reproduzir a minha opinião na sua prova mas é apenas para fechar o raciocínio na minha visão trata-se nesse caso de uma decisão de política judiciária do Supremo Tribunal Federal na tentativa de nesse caso extinguir inúmeras execuções fiscais que no final das contas entopem as vias do poder judiciário e que nesse caso não apresentam uma solução definitiva em termos de eficiência por isso que controle judicial da eficiência da execução fiscal ainda que a execução fiscal ela seja eficiente para cobrar pequeno valor nesse caso se não houver a demonstração do interesse de agir não haverá execução fiscal e nesse caso no item 3 a gente vai extinguir todas as execuções fiscais em que a fazenda não demonstrar não importa se já em trâmite a execução fiscal o interesse de agir então aqui o Supremo matou dois coelhos numa cajadada só ele disse o seguinte primeiro eu posso extinguir as execuções fiscais de pequeno valor se a fazenda não demonstrar interesse de agir e aí ele evita um grande número de execuções fiscais e automaticamente ele pegou o requisito e aplicou as execuções fiscais em trânsito em trâmite e aí nesse caso não tenho dúvidas haverá uma enxurrada de extinção de execuções fiscais desentupindo algumas artérias do poder judiciário o que me leva a crer que se trata também de uma decisão com base na política judiciária do Supremo Tribunal Federal volto a dizer a minha opinião não cai na sua prova mas ela serve para que você possa entender o teor do julgado não precisa reproduzir nem deve reproduzir a minha opinião na prova a menos que eu seja examinador da sua prova oral coisa que não vai acontecer porque eu sou seu professor muito bem então presta atenção volto a dizer não estou exagerando quando disse que esse tema esse assunto o tema 1184 vai despencar em prova de procuradoria eu fiz uma correlação com o tema 109 e te apresentei o julgado do Supremo inclusive antecipando o que o examinador pode te cobrar espero não dessa vez eu não espero ter te ajudado eu tenho certeza que te ajudei com o tema 1184 muito obrigado pela sua atenção forte abraço e até os nossos próximos encontros e até os nossos